Ontem nós falamos aqui a respeito de ataques de piranhas no balneário e após esses ataques no final de semana, um arrastão foi realizado lá e quatro animais foram capturados. Mais uma vez, banhistas relataram que foram vítimas de ataques de piranhas no balneário municipal neste final de semana. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, falou das providências que foram adotadas após este acidente. Tomamos conhecimento e as providências tomadas são de praxe. Nós temos uma equipe médica, se houver necessidade de que as pessoas atacadas precisem de um apoio maior, nós entramos em contato com a equipe nossa do SAMU ou do próprio corpo de bombeiro e eles fazem o atendimento e levam essa pessoa até a UPA se for necessário, o que não foi o caso este final de semana. De acordo com o secretário, quatro piranhas foram capturadas nesta segunda-feira. Nós temos uma equipe que ela faz essa arrastão com uma tela mais fina na área de banho, principalmente quando tem esses ataques, foram retirados quatro exemplares, hoje pela manhã lá no balneário já. Não foram encontrados outros. Tamanho médio, se você for verificar o tamanho da piranha. Segundo o secretário, não existe nenhum buraco na tela de proteção. A tela de proteção da área de banho, ela não tem nenhum dano, tá? Nós ficamos até admirados em procurar saber, descobrir como elas conseguem ter acesso à área de banho. No caso das arraias, não. A gente sabe que ela entra por baixo. Agora, no caso da piranha, não. Já conversamos com vários biólogos, outros estudiosos, pescadores profissionais aqui do município, e eles sempre falam o seguinte, o rio Sucuriú é um lar onde tem muitas piranhas. É um rio que faz parte do cotidiano de ter já essas famílias de piranhas ali. E é quando aproveita essa época um pouco mais quente, onde elas procuram espaço para desova. E aí, ali, elas fazem a proteção. Agora, como que elas adentraram novamente a área de banho, nós não temos como dar maior explicação justamente por causa disso. Mas os arrastões são feitos. Moraes destaca que o cercamento é a alternativa encontrada para evitar a entrada de piranhas no balneário na área de banho. Ali, infelizmente, nós não temos outra alternativa, Ana. O que nos foi orientado pelos biólogos, pelos pescadores profissionais, nós estamos fazendo. E não tem outra alternativa. Eu já até falei uma vez, se alguém conhecer mais alguma outra técnica para que possa haver um controle diferenciado, pode estar nos procurando. Nós agradecemos de muito a toda a ajuda que venha para colaborar. E qual que é a recomendação, então, secretário, quando as pessoas forem ao balneário? Ter todo o cuidado. Principalmente, nós temos, infelizmente, algumas pessoas que entram dentro da área de banho com alimentos, jogam ali dentro. Nós fazemos mais uma vez, nós solicitamos às mulheres, no seu período fértil, que não adentrem a área de banho, infelizmente, algumas fazem, até descartam dentro do rio o que estão utilizando. E isso acaba atraindo, não só essas piranha, como qualquer outro animal, outro peixe que esteja ali por perto. E nós retiramos uma quantidade grande, não desta vez, mas a população desse rio consciente, mas nós retiramos alguns números de absorventes que ficam jogados ali dentro do rio. E tudo isso atrai. Então, solicitamos que realmente a população colabore. Não utilizem alimentos dentro do balneário. Se tiver com um machucado, no corpo principalmente, evitem entrar na água. Estamos com as nossas equipes lá fazendo esse arrastão. Esperamos que até sexta-feira não seja encontrado mais nenhuma espécie, para que chegue a final de semana, novamente, o nosso balneário, com esse calorão que está fazendo aqui entre a Lagoas e a região, esteja disponível para todos. O balneário, conforme o secretário, é considerado uma área segura e propícia para o banho. Exatamente. Nós contamos com guardas-vidas, com mergulhadores que estão lá à disposição para estar auxiliando e prestando todo o apoio que a população que lá comparece possa estar utilizando.